Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta regulamentação para os estacionamentos de Belém. Alguns cuidados necessários com o uso do botijão de gás. Trabalho dos artesãos é valorizado durante o sírio de Nazaré. Pais devem acompanhar os filhos no uso da internet. Conheça a história de quem supera desafios cotidianos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os preços dos alimentos para o tradicional almoço do sírio. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do trânsito na capital paraense. Com a crescente frota de veículos nas ruas, aumenta a preocupação dos motoristas sobre onde encontrar um local adequado para guardar o carro. Os estacionamentos privados estão por todo lugar. Em supermercados, shoppings e empresas. Porém, muita gente reclama do serviço desses estacionamentos. Mas, infelizmente, não há lei que o regulamente. A primeira lei sobre estacionamentos em Belém é datada de 2002. Na época, regulamentava o valor cobrado e determinava o não pagamento para o motorista que fizesse compras no estabelecimento. A lei não foi aprovada e, 10 anos depois, surgiu outra que a revogou. Nesta, foi regulamentado que o valor da cobrança deveria ser proporcional ao tempo de ocupação do estacionamento. E, a cada hora subsequente, o valor não poderia exceder 30% do valor pago na primeira hora. Também ficou proibido a cobrança de valores por extravio, furto ou perda a tíquetes de acesso ao estacionamento. Ambas as leis foram consideradas inconstitucionais e não têm valor. Pela Constituição Federal, quem pode legislar e, de maneira privativa, é competência privativa para legislar sobre direito civil, porque isto é direito de propriedade. A Associação Brasileira de Shopping Center entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Para que fosse declarada inconstitucional a lei que interferiu na propriedade privada dos estabelecimentos comerciais. Então, os supermercados, empresas comerciais, shopping centers, são realmente propriedades privadas. E quem pode legislar sobre isso é somente, somente. É por isso que eu repito, competência privativa é da união. Está previsto no artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Como no ordenamento jurídico não existe uma legislação que regulamente os estacionamentos privados, as empresas podem operar com suas próprias regras. No entanto, o consumidor deve ficar atento, porque é de responsabilidade do estacionamento a segurança do veículo, bem como garantir a proteção de tudo o que há dentro do seu carro. A falta de regulamentação se repete em todo o Brasil. De vez em quando a gente se depara com isso, esta semana de novo. Ah, porque a lei 1209 de 2004, ela proíbe o estacionamento pago em shopping center. Em outra palavra, o estacionamento, ela impõe que o estacionamento seja gratuito. Esta lei, que não é lei, é um projeto de lei para o município fluminense. Então, não existe, no território nacional todo, não existe nenhuma lei dizendo que o estacionamento de shopping center é gratuito, ou outra situação que as leis também preveem. Se o consumidor gastar no shopping, ele não paga. Se ele entrar e sair sem consumir nada, ele paga. Não tem nem como fiscalizar isso, porque quem fiscalizaria seria o município. A proteção e a segurança do veículo são direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dúvidas sobre cobrança, danos materiais, extravio de mercadorias ou cargas devem ser encaminhadas ao PROCON. A Polícia Federal de Santarém, no oeste do Pará, divulgou o balanço da segunda etapa da campanha do desarmamento. Os dados apontam que, desde 2011, 100 armas já foram entregues para o órgão no município. A terceira remessa apresentou 30 armas, entre elas pistolas, revólveres, espingardas e rifles. As armas estão sendo levadas para a sede do 8º Batalhão de Engenharia e Construção, onde serão destruídas. O pagamento para quem entrega depende do tamanho e do tipo da arma. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 300. E na manhã de ontem, em Belém, um incêndio atingiu um dos apartamentos do 14º andar do edifício Times Square, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, esquina com a rua Domingos Marreiros, no bairro do Marizal. O corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas e ninguém ficou ferido. Os bombeiros fizeram trabalho de rescaldo no local. As chamas começaram por volta das 11h e puderam ser vistas do lado de fora do prédio. Segundo informou o corpo de bombeiros, o incêndio afetou apenas um dos quartos do apartamento que fica de frente para a doca de Souza Franco. A suspeita é que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito, mas apenas o trabalho de perícia do corpo de bombeiros poderá comprovar o motivo do incêndio. Cerca de 20 toneladas de peixe congelado foram apreendidas na fronteira do Pará com o Maranhão por equipes da Secretaria Estadual da Fazenda. A carga saiu do município de São João de Pirabas e seguia para as cidades de Navegantes, em Santa Catarina e Itarema, no Ceará. Segundo os fiscais da Cefa, foi constatado que a empresa não existia no endereço informado. A carga foi apreendida e aguarda o pagamento de mais de R$ 85 mil de multa. O gás de cozinha é um dos vilões dos acidentes domésticos. Para evitar incêndios e explosões devido ao mau uso, moradores devem ficar atentos a alguns cuidados que vão garantir a segurança da família. A primeira recomendação é observar no ato da compra se a lataria do botijão está enferrujada ou amassada. A válvula deve estar com o anel de vedação em perfeito estado. O tenente Leonardo Sardes, do 1º Grupamento Bombeiro Militar do Pará, repassa as orientações. Toda mangueira, ela vem as recomendações dela e principalmente a validade. Ela tem validade de 5 anos. Então, geralmente, quando a gente vai na residência, essa validade já está vencida. E a pessoa não se atenta e não faz a troca. Aí isso faz o quê? Com que, quando há um vazamento de gás, a primeira coisa que vai sofrer é a mangueira. Outro grande detalhe são as abraçadeiras aqui na ponta da mangueira. Tanto na hora de conectar no relógio, quanto na hora de conectar no fogão. Outra situação que a gente encontra muito nas residências é a mangueira atravessando o forno, por trás do forno, por uma questão de estética, mas principalmente por falta de conhecimento. A pessoa não coloca o botijão do lado em que está a saída do fogão. Aí coloca atravessando. Então, quando o forno é acionado, superaquece e a mangueira derrete. E fica vazando o gás e a pessoa não vê. O botijão utilizado em casa é uma mistura de hidrocarbonetos que servem como combustível em aplicações de aquecimento. Por isso, é altamente inflamável. Os bombeiros simulam o início de um incêndio a partir do botijão e orientam como proceder. Nesse caso, pode acontecer dentro da residência. Então, sempre tem que se observar o que é a direção em que o vento está batendo para que ele vá sempre a favor do vento e não contra o vento para não venha se queimar. Tem que estar utilizando os equipamentos adequados. O Amaro vai demonstrar agora. Ele vai fazer a extinção aonde? Na saída do relógio, até que forme-se a chama, a pressão é muito forte da saída do gás. Então, não se forma a chama. Há um espaço ali onde pode colocar o dedo e vedar a saída do gás. Quando ele faz isso, cessa a saída do GLP e, consequentemente, o incêndio. A maioria dos incêndios residenciais no Pará estão relacionados com o gás de cozinha. Além do cuidado na instalação, é preciso atuar na prevenção. Outro grande detalhe é quando as pessoas veem verificar aqui, ao colocar o relógio no botijão, como é que funciona? Aqui dentro do botijão tem uma válvula, que é uma mola. Dá para ver um pouquinho bem aqui. Então, só vai sair, vai ser liberado o gás quando essa válvula for acionada, pelo engate da borboleta do relógio. Quando eu pressiono aqui e começo a colocar, aí tem um disparo de pressão, né? Aí é acionado e começa a vazar. Então, esse vazamento vai para dentro do relógio e aí é liberado com o acionamento aqui do relógio. Se ele não for acionado, ele continua sem vazar, sem passar gás. Então, o que acontece? Se essa conexão aqui não for adequada, vai ficar vazando aqui na base. A primeira forma de solucionar isso é retirar o relógio. Quando eu retiro o relógio, a pressão interna faz com que essa válvula suba e o gás para de vazar. Essa mola aqui sobe e para de vazar. Então, se eu retirar o relógio, já não vai ter mais vazamento. O que as pessoas fazem? Colocam aqui, permanece vazamento, aí ela vai fazer um teste. Ela vê que está vazando. Como é que é feito o teste? É feito com esponja e encharcada de sabão. Eu coloco a espuma do sabão e não o sabão em si. Eu pego a espuma e observo que há um certo vazamento de gás ao formar bolhas. Quando está formando bolhas, eu estou vendo que está vazando o gás. Então, se está vazando o gás, eu tenho que corrigir isso. Ou trocando o relógio, que também tem data de validade, trocando o relógio. Ou então, ele pode estar cuspida a rosca do relógio. Se eu detectar que o problema é na rosca do botijão, eu tenho que levar onde eu comprei o botijão e solicitar a troca. Agora vamos falar das eleições 2014. Eleitores e candidatos que concorrem ao pleito eleitoral não podem ser presos e nem detidos até às 17 horas da próxima terça-feira. As exceções são para as prisões em flagrante ou indivíduos que tiverem sentenças condenatórias emitidas por crimes inafiançáveis. O prazo para os candidatos começou 15 dias antes do dia da votação. Os eleitores não podem ser presos desde o dia 30 de setembro. A medida também se estende para o período da lei seca, que proíbe a comercialização e o fornecimento de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas deste sábado até às 8 horas da noite de domingo. E o município de Santarém, no oeste do Pará, terá pela primeira vez o procedimento do voto em trânsito. Ele permite que o eleitor que está fora do seu domicílio vote em outro município sem precisar solicitar a transferência do título. 162 eleitores poderão votar em trânsito em Santarém. O único local onde irá funcionar esse tipo de votação é na escola Onésima Pereira Barros. As pessoas que se inscreveram deverão procurar a sessão 861. E neste período de Sírio de Nazaré, vários produtos que compõem o almoço do domingo sofrem um aumento de preços. A maniçoba, o pato e o tucupi, que compõem a tradicional alimentação do paraense e do sírio, ficam mais caros e pesam no bolso dos consumidores. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com Roberto Sena, do Diese, sobre esse reajuste de preços. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Larissa. Quem está em casa pode fazer suas perguntas aqui para o Sena. O número é 4006-9211 para você participar aqui do Nazaré Notícias com a gente. Sena, a maniçoba está mais cara esse ano. Infelizmente, nós temos uma inflação de 6,5% e o custo da alimentação, que no Pará é um dos maiores do país, também contaminou os principais produtos de alimentação do sírio. O patinho está sumido agora que começou a aparecer mais fortemente nas feiras e muito caro. Um pato, na pesquisa nossa que fechou ontem, está batendo até R$ 70, não é média, mas chegou a R$ 70 aquele pato de 3 quilos. A maniçoba, que está correndo paralelo com o pato na preferência do gosto popular, também está ficando mais cara em função do que a maniva e os ingredientes do porco, que entra fortemente na preparação, também tiveram os aumentos consubstanciados. Alguns aumentos foram pelo dobro da inflação. A inflação, como eu falei, tem em torno de 6,5% e a maniva, por exemplo, nas feiras, teve um reajuste em torno de 10%. Já a maniva comercializada no supermercado, que é a maniva pré-cozida, ela chegou a 15% de reajuste. Então, é preocupante porque você vai ter uma quantidade expressiva de pessoas que deverão, já nesse final de semana, correr às feiras e supermercados para a compra do tradicional almoço. A questão é que não existe nenhum critério que regulamente esses aumentos ou o nível de reajuste. Não, não, não tem não. Na verdade, independente da especulação que há normalmente nesse período, porque as pessoas aproveitam, você tem uma quantidade expressiva de pessoas que vão atrás e tentam ganhar nesse período de 15 dias ou de 30 dias, o que não ganhou no resto. É um negócio meio desleal, porque se tem uma quantidade, o bom seria que você ganhasse no montante de venda. Mas é nisso que acontece rotineiramente. Há um crescimento bastante forte dos preços, não só da maniçol, mas também do tucupi, do próprio pato, do peru. O frango que, na verdade, está com preço quase congelado. O preço do frango ano passado, pelo menos até agora, está se mantendo em relação ao que nós verificamos no ano passado. É por isso que a gente até brinca que, com certeza, em muitas das nossas mesas, dos nossos lares, nesse sírio, o franguinho vai estar lá com o tucupi, fazendo uma concorrência forte com o nosso pato tradicional. A principal alternativa, então, para o consumidor é trocar, buscar outras alternativas, trocar o pato pelo peru ou pelo frango e também pesquisar, não é? É, eu acho que a pesquisa é a principal, porque existem diferenças muito grandes de feira para feira, de supermercado para supermercado, de um mesmo tipo de produto. Essa diferença chegou a 30%. Então, se você vai comprar um, dois, três quilos, uma única unidade não é vantagem, porque você gastaria muito mais no transporte. Mas se você vai fazer uma compra, da qual essa compra pode ser acima de R$ 100, vale a pena você fazer uma pesquisa e comprar em locais mais baratos, porque a diferença é muito grande. Agora, Sena, vocês também estão realizando um trabalho, vocês do DIESE, acompanhando esse período de preparação para o sírio, estão realizando um trabalho sobre a segurança que será necessária para a realização da festa de Nazaré, a quantidade de pessoas, todo o aparato necessário. Queria que você falasse também dessa nova pesquisa que vocês estão lançando. É, na verdade, isso é um trabalho conjunto com a diretoria de procissões. Todos os anos, a festa vai ficando cada vez mais bonita, cada vez maior. E para como qualquer festa, para você, na verdade, ter uma organização dessa festa e segurança que é exigida pela festa, você vai necessitando de mais pessoas sendo envolvidas. Para este ano, está sendo batido um recorde. Só para você ter uma ideia, a magnitude do sírio de Nazaré, ou das Romarias Nazarenas, proporção que ela tomou, que entre coordenação e segurança desse sírio 2014, estão sendo envolvidos 25 entidades, saíram de 23 para 25, aproximadamente 27 mil pessoas. Quer dizer, um evento para que você possa ter na sua organização e segurança, cerca de 27 mil pessoas, é um mega evento, e o sírio de Nazaré é um mega evento. A grande parte dessas pessoas estão ligadas à Cruz Vermelha, a história de atendimentos, depois nós temos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Exército Aeronáutico, ou seja, as entidades que, na verdade, perfazem a segurança e a coordenação do sírio de Nazaré. É muita gente para organizar um evento que só no domingo são esperados cerca de 2 milhões de pessoas. Agora, muitas dessas pessoas são voluntárias também, não é? É o que também traduz um pouco da fé e da devoção, esse gesto solidário de participar dessa forma. Todos os anos nós temos um crescimento desse voluntariado, né? Você abre aquelas inscrições do pessoal da Cruz Vermelha, e já tem gente que já está lá há bastante tempo participando. Então, é o que demonstra essa fé inabalável que todos os anos só faz aumentar, e nos vários eventos que nós temos aí. Nós só quisemos mostrar que somente para organizar essa festa, você necessita de um exército gigantesco que a cada ano vai aumentando cada vez mais, porque a festa vai ficando cada vez mais bonita, a exigência de que nós tenhamos cada vez mais segurança nessa festa, e a festa vai toando proporções. Esse ano temos a 12ª Romaria, ou seja, saímos de 11 Romarias para 12 Romarias. Então, é necessário que cada vez tenhamos uma organização maior. É mais uma novidade. Lembrando que na próxima segunda-feira acontece a coletiva oficial, a uma semana do Círio, né? Exatamente. Com todos os dados. É a segunda coletiva oficial, envolvendo o Diese, a diretoria da festa e a igreja, onde serão divulgados os grandes números do Círio, principalmente essa questão de tempo, percurso, alterações que vão ter, tem algumas alterações que vão ser feitas na Romarias, mas se Deus quiser e Nossa Senhora vai querer, nós vamos fazer um grande Círio esse ano novamente. Tá certo. Muito obrigada, Sena, pela tua participação. A gente lembra que na próxima segunda-feira, quando acontecerá essa coletiva de imprensa sobre todos os dados do Círio de Nazaré, logo cedo pela manhã, por volta mais ou menos das 9 horas da manhã, a TV Nazaré vai transmitir ao vivo, você pode acompanhar tudo por aqui. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe, o número é o 4006-9211. Larissa. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Sena. Obrigado, Larissa. E agora nós vamos falar de saúde. Saltou de 4 para 12 o número de casos confirmados de contaminação interna do vírus chikungunya em Oiapoque. O novo balanço foi divulgado ontem pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde no Amapá. Os casos suspeitos da doença em todo o estado também tiveram crescimento. Passaram de 158 para 213. Equipes utilizam fumacê e fazem visitas às casas para inibir uma possível epidemia da doença em Oiapoque. E você acompanha ainda nesta edição. Trabalho dos artesãos é valorizado durante o Círio de Nazaré. Pais devem acompanhar os filhos no uso da internet. E conheça a história de quem supera desafios. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da greve de ônibus no Maranhão. Os ônibus voltaram a circular em São Luís do Maranhão após a paralisação do transporte rodoviário na cidade por causa de ataques criminosos. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, a Secretaria de Segurança Pública deu garantias de que a segurança seria reforçada para evitar novos ataques. Nesta quarta-feira aconteceu o primeiro ataque a ônibus em São Luís. Outro ônibus também foi incendiado no mesmo período. Com esses dois registros, sobe para 19 o número de ataques a ônibus, micro-ônibus, viaturas da polícia e carros particulares neste ano na capital maranhense. E falando em transporte urbano, nesta manhã um ônibus colidiu com um poste na Avenida Nazaré, próximo à rua Quintino Bocaiuva. O motorista se sentiu mal e acabou perdendo a direção. 15 pessoas estavam no coletivo na hora do acidente, mas não houve feridos. O trânsito ficou congestionado durante mais de uma hora. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Amanhã o tempo será de muitas nuvens com previsão de chuvas na cidade de Altamira, no Pará. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 29. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo será de nuvens com previsão de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 26. Em Rio Branco, no Acre, o tempo será de muitas nuvens com previsão de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 28. E a Arquidiocese de Belém realizou nesta manhã o Ciro Estudantil. Uma procissão com alunos de vários colégios de Belém percorreu as ruas do Centro Histórico da capital paraense. Com direito à multidão, corda e berlinda, os estudantes de Belém prestaram suas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. A concentração dos estudantes aconteceu em frente ao Colégio Estadual Paz de Carvalho, na Praça da Bandeira. A procissão seguiu pelas ruas do Centro Histórico até a Catedral Metropolitana de Belém, onde foi celebrada a missa. Foram prorrogadas até o dia 31 de outubro as inscrições para o edital 2014 do Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Federal do Pará. São 13 vagas para empreendimentos a serem incubados. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Universitec. O programa oferece apoio técnico e gerencial para a criação e o desenvolvimento de empresas que utilizam tecnologia como um dos seus principais insumos. Mais informações pelo telefone 3201 8022. E a Defensoria Pública do Pará, em parceria com o Núcleo da Fazenda Pública e o Serviço Disque 129, está realizando em Belém um mutirão do Avará. A ação terá duração de 15 dias e tem como objetivo agilizar o atendimento das pessoas que necessitam de alvarais judiciais cíveis. Os atendimentos serão feitos de 8 às 14 horas no prédio sede da Defensoria Pública do Pará, em Belém. E agora, ver crianças utilizando computador, tablet ou smartphones é cada vez mais comum. Mas entender os riscos e os cuidados que os pais devem ter pode ajudar a adotar medidas de segurança que garantam o bem-estar dos filhos. A internet é um espaço que pode oferecer oportunidades de informação e fontes de diversos conhecimentos e entretenimentos a pessoas de todas as faixas etárias, dependendo do interesse de cada um. Para este consultor educacional, no caso das crianças que não são responsáveis por si próprias, nos interesses pela internet, principalmente nas redes sociais, a atuação dos pais é fundamental. A melhor forma que é a supervisão, para você que é pai, mãe, educador ou educadora, de filho, menor de idade, adolescente, a marcação é homem a homem ali. Depois vai crescendo um pouquinho, a gente vai passando marcação por zona. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia é maravilhosa no sentido de nos dar oportunidades, mas ao mesmo tempo a tecnologia traz vários riscos que nos dão uma série de oportunidades e ao mesmo tempo tiram outras. Quando utilizam a internet de forma autônoma, sem o acompanhamento de um adulto, as crianças e adolescentes ficam expostos a vários tipos de violência e violação de direitos. A criança, no dia de hoje, está livre nesse mundo, sem supervisão alguma. Isso é uma atitude criminosa, da parte dos pais e dos professores. Deixar uma criança sem orientação, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, é uma atitude criminosa. E, por outro lado, os adultos também estão muito agitados nesse novo mundo, estão muito contentes. Estão agora tendo acesso a novas tecnologias, celulares, computadores, televisão, tablet. Se no passado comprava-se uma TV a cores e preto e branco, hoje você tem que saber se é Full HD, Ultra HD. E pouca gente pesquisa e muita gente compra. E isso causa e gera uma dependência inevitável e, ao mesmo tempo, uma dependência crítica. Pensar que as vivências das novas gerações devem estar, desde a infância, atreladas ao saber usar a variedade de aparelhos eletrônicos e tecnologias disponíveis, pode ser um engano. Então, achar que a criança, ah, ele não tem computador, então ele está fora do mercado, ele está atrasado. Isso tudo é muita mentira, é uma falácia muito grande. O que a criança tem que fazer é interagir com seres humanos. É impossível que ela tenha uma leitura sem olhar para a pessoa, sem saber qual a diferença de estar triste, de estar feliz, sem saber qual é a diferença de raiva, sem saber qual é a diferença de atenção. Então, ela precisa, aqui, ter aptidões técnicas para o mundo real. A tecnologia é a ciência que estuda a técnica. Então, a técnica que nós estamos deixando é a técnica educacional. O maior de todos os educadores disse uma vez, buscar o reino dos céus e o resto lhe será dado em acréscimo. O acréscimo que todo mundo fala é isso, é a escola, é a profissionalização, são os passeios. O principal que é, é o convívio, é a religiosidade, é a espiritualidade, é o fazer parte. Se não tiver essa ferramenta, senhores pais e educadores, estamos perdendo nossos filhos e principalmente essa geração. Agora, vamos com dicas de programas culturais em Belém durante o Sírio de Nazaré. O Nazaré de todo o canto deste ano acontecerá entre os dias 3 e 16 de outubro. A programação reúne shows musicais, apresentações de grupos de carimbó e exposições e será realizada em vários pontos da capital paraense, a Estação das Docas, o Teatro da Paz, Parque da Residência e a Igreja de Santo Alexandre. Todos os eventos têm entrada gratuita. Você pode saber toda a programação cultural pelo telefone 3212 5525. Andar de ônibus ou mesmo nas calçadas em Belém é um desafio para todos, mas principalmente para pessoas deficientes. Conheça agora a história de quem supera esses desafios diariamente. Em casa, a tarefa começa cedo para a Rosângela. Ela acorda às 6 horas da manhã e organiza tudo, desde limpar a casa até lavar a louça. Faço o café da manhã para a mamãe, já deixo tudo pronto, quando ela acorda já está tudo pronto. E aí depois do café começa a atividade doméstica. Vou lavar a louça, limpo a casa, aí depois vem a comida. Depois de toda essa tarefa do dia a dia, aí à tarde eu procuro descansar um pouco, porque passar muito tempo na cadeira de rosa também me prejudica, eu fico com um problema na minha coluna. Mas me sinto feliz de fazer isso todos os dias. Porque a gente tem que ser um pouco independente, porque a gente não sabe o dia da manhã. Hoje eu estou com ela, amanhã eu não sei. Então eu procuro sempre ser independente, sei fazer tudo dentro de uma casa. Eu sou uma pessoa que eu procuro aprender cada vez mais para a minha independência. As tarefas podem parecer simples, mas não são bem assim. Com um ano de idade, Rosângela teve paralisia infantil e perdeu o movimento das pernas. Durante sua vida, não encontrou muita acessibilidade e precisou se adaptar até mesmo em casa. A casa foi construída como se fosse uma pessoa normal. Quarto e em cima, entendeu? E depois com o tempo eu comecei a ficar com muita dificuldade, realmente de subir escada. E o que acontece? Hoje a minha realidade é sair de casa, enfrentar as ruas de Belém, enfrentar o transporte, porque para realmente ter uma vida cidadã da forma que a gente não tem realmente, por causa do transporte não dá condições de você andar nessas calçadas. Já caí várias e várias vezes nas calçadas de Belém. E até me machucar, entendeu? Transporte também, já caí de transporte. Mas é isso, acho que a gente não deve se acomodar. Nós temos que realmente lutar pelos nossos direitos. Uma mulher ativa. Durante alguns anos, Rosângela trabalhou como telefonista e sempre esteve envolvida em causas sociais. Para mim foi muito importante estar envolvida em movimentos sociais e em busca dos meus direitos. Por quê? Porque nós não podemos mais ficar atrás de quatro paredes e pensar que as pessoas vão nos ver. Sempre nós vamos estar lutando pela causa da pessoa com deficiência. Porque se você não luta, você não coloca o que você está sentindo, que você está sendo prejudicado. Eu digo assim, não é que nós temos que nos integrar à sociedade. A sociedade tem que nos ativar com as nossas diferenças. Hoje já há muito mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. E na realidade, devido hoje existir esse benefício continuado, os deficientes ficam muito acomodados. A gente não procura buscar o direito de ser um cidadão que possa contribuir, entendeu? Que possa estar se autossustentando, sem depender da Luas, né? Rosângela se aposentou há quatro anos. Quantos problemas de saúde se agravaram? Mas esse não foi o único motivo. As ruas e o transporte público em Belém também pesaram na decisão. Ela sente a perna direita e se locomove nas ruas com o auxílio de muletas. Mas tudo isso é muito difícil. Para mostrar essa dificuldade, ela participou de um vídeo que ganhou premiação em um festival em Los Angeles. Nesse material, ela mostra o quanto é complicada a locomoção de pessoas deficientes. O momento que eu uso a cadeira de roda é quando eu estou em casa, que eu vou fazer meus trabalhos domésticos, ajudar minha mãe em casa. E quando eu vou para a rua, que eu tenho que fazer pagamento, fazer alguma coisa em relação a fora de casa, eu tenho que usar a minha amuleta e uso uma órtese. Aí acaba me causando problemas porque o transporte não dá condições para me deslocar. Eu tenho que precisar das pessoas. Passo por constrangimento, porque as pessoas têm que me pegar para me ajudar, entendeu? Então, para mim, é constrangimento. Se você tem um transporte ideal para você se deslocar da sua casa para qualquer lugar que você queira, ou para trabalhar, ou para lazer, ou para você viver uma vida cidadã, você tem que ter condições de vida. A acessibilidade não é capricho. É uma demanda de todos os cidadãos que querem garantidos seus direitos de ir e vir. Quero pedir que, vamos dizer assim, o poder público, que ele possa mais olhar pelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que precisam de uma vida cidadã, precisam ter essa vida cidadã. Não adianta estar só no papel, tem que botar em prática. E eu sei disso porque eu vivo dia a dia nessa situação. E não só eu, mas quantas e quantas pessoas não precisam de um transporte, de uma calçada cidadã, que ela possa se deslocar, possa ter a sua vida normal. Vamos continuar falando do Sírio 2014. A produção e a comercialização de produtos típicos das festividades do Sírio de Nazaré aumentaram e para atender a grande demanda, os comerciantes reforçam o quadro de funcionários. O trabalho dos artesãos é muito valorizado neste período, particularmente na produção de imagens. A imagem que está presente em tantos lares começa a ser produzida aqui. Esses artesãos confeccionam a Virgem de Nazaré em gesso. Um trabalho delicado, inspirado na devoção. Porque é um meio de fé, né, de nós trabalhar com ela, uma dedicação, né. Comecei com pequenas coisas, então foi aumentando, aumentando. E hoje é uma honra. A fábrica é deste senhor, Raimundo Rodrigues. Desde que trabalhava na Basílica Santuário, ele produzia as imagens. Com o negócio próprio, ele emprega outros artesãs. Desde maio, o trabalho por aqui não para. Trabalhamos nesse sistema em cima do sírio. Por quê? Porque a Nazaré, para nós, é o potencial que vende. Todo mundo procura a Nazaré. Então, como diz o seguinte, é um Natal antecipado para nós, que é o sírio. A Nossa Senhora de Nazaré é reproduzida em 10 modelos, que variam de 10 centímetros a 1 metro. A produção começa pela forma de silicone. É adicionado água e gesso, com o ferro para o sustento. A mistura fica lacrada por 10 minutos. Depois, a imagem é retirada. Ainda molhada, é colocada para secar, durante cerca de uma semana. Depois deste processo, retorna para as mãos do artesão, onde é retirado o excesso do gesso. O que fazemos? Fazemos raspar ela, tirar as imperfeições. Assim, ó. Tem um bocado de imperfeiçãozinha que sempre vem de lá. Aí vai tirando, aí tira tudo bonitinho pelo lado, direitinho. Que é para ficar bem bonitinho. Porque a pessoa, quando chega lá na loja, onde seja que ela esteja, é o que ela vai fazer. Ela vai procurar saber os detalhes, que é o que enriquece a imagem. Sempre os detalhes que ele está bem bonitinho, olha para o rosto, tudinho. Após essa etapa, a imagem está pronta para receber pintura. A tinta é aplicada na pistola, com tons do cabelo, manto e pele. Depois, são só os retoques finais. Aqui no acabamento, o trabalho é minucioso. É preciso concentração para pintar cada detalhe. Por isso, nada melhor que uma equipe formada por mulheres para exercer essa função. Glaucilene trabalha na fábrica há 10 anos. É ela quem cria o olhar de Nossa Senhora. Tem que ter muita concentração, porque quando tem um pequeno erro, já não se parece um olho bom. Então, eu fico muito honrada de fazer a parte dos olhos, de dar uma visão a elas. Então, é uma honra trabalhar com Nossa Senhora. Durante o sírio, mais de 6 mil imagens são produzidas. As peças são produzidas em Belém e encomendadas para municípios do interior. O artesanato estrela acaba presente dentro da casa de cada paraense. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho